Oi, um aviso rápido, esse vídeo tem legendas. Você pode ativá-las aqui embaixo, se você estiver no computador, ou aqui em cima, se você estiver no celular, nas configurações do vídeo. Agora vamos lá. Estamos online com mais um episódio do WordPress sem código. Chegou a hora de dar um zoom nas imagens. Vamos falar sobre como você coloca imagens no seu site, o que você pode fazer com elas, como melhorar o SEO e a acessibilidade delas. Quem ficar até o fim vai ver uma lista com seis bancos de imagens gratuitas que você pode usar para turbinar o seu site. Se você já tirou fotos com o celular de um amigo e pediu para te passar pelo WhatsApp, talvez você tenha percebido uma diferença na qualidade das fotos que você tirou e que você recebeu. O mesmo se você tentar salvar uma imagem do Facebook. Percebeu que ela é meio granulada? É porque esses sites trabalham com a compressão ao máximo das imagens, para deixá-las mais leves e carregarem mais rápido. Sem querer correr o risco de parecer a Xerazade. Não a Raquel Xerazade, a Xerazade das Mil e Uma Noites, que ficava puxando a próxima história para o príncipe. Mas a gente vai ter um vídeo só sobre otimização de imagens, para você conseguir fazer as suas imagens ficarem mais leves, sem ficarem pixeladas. Mas o que a gente pode começar esse vídeo falando é, você não vai colocar a foto que você tirou com a sua super câmera direto no site, ou mesmo com o seu celular. Elas são muito pesadas. Uma foto que tem mais de cem ou algumas centenas, em poucos casos, de kilobytes, kilobytes, quilo, mega, giga, tera, é. Não é indicada para o seu site. Quem usa Photoshop tem uma maneira fácil de salvar imagens bem comprimidas, que ainda tem uma qualidade legal. Quem não tem Photoshop, pode dar uma olhada na lista que eu deixei aqui embaixo na descrição, com algumas sugestões de alternativas. Agora vamos entrar no WordPress. Na barra lateral à esquerda da sua tela, você tem a parte biblioteca de mídia. É lá que ficam os seus arquivos de imagens, assim como qualquer outro anexo que você coloque num post ou numa página. Documentos em PDF, áudios, até vídeos. Mas eu não recomendo colocar vídeo no seu servidor, porque pesa muito. Vídeo, você deve embedar de sites externos, como YouTube ou Vimeo, ou o que você quiser usar. Quando você for inserir uma imagem em uma página ou post, você pode escolher se você vai enviar do seu computador, ou pegar uma que já está na sua biblioteca de mídia. Se você quiser fazer busca na sua biblioteca de mídia, você pode usar a barra de busca que tem no canto superior direito, ou procurar pelo mês em que a imagem foi colocada no canto superior esquerdo, caso você tenha colocado nas configurações que era para dividir as imagens em mês e ano. Lembra do vídeo sobre configurações? Pode dar uma olhada no card aqui em cima. Se você mudar de ideia, você pode usar as abas que tem no canto superior esquerdo da tela para botar do seu computador ou da biblioteca de mídia. Quando você tiver selecionado uma imagem, você vai ver cinco campos na barra direita dela. Texto alternativo, título, legenda, descrição e o campo do link. Texto alternativo é a imagem que os robôs de busca e os leitores de tela das pessoas com deficiência visual leem. Se você tiver com dúvida e esse vídeo não for suficiente, você pode clicar no link que tem logo abaixo dele para decidir se você deve preencher o campo texto alternativo ou não. Vou passar com vocês o que acontece quando você clica nesse link, né? O que eles falam. Se a imagem não tem texto ou tem um texto que está logo ali do lado ou só está ali para decorar, mesmo que tenha texto, não precisa preencher o campo texto alternativo. Um bom exemplo desses casos são as imagens de capa de artigos. No caso do WordPress sem código, eu uso a mesma imagem que fica na capa aqui do vídeo, né? Que a gente chama de thumbnail. Tem a minha carinha e o título do artigo ou algo muito parecido com o título do artigo, que fica logo embaixo ali no blog. Então, eu não preciso preencher esse campo. Já nos casos em que a imagem tem um texto com função, por exemplo, um ícone, ou que o texto não está escrito em nenhum outro lugar, principalmente se a imagem for um botão, você tem sim que preencher ali o texto alternativo, colocando o que aquele botão vai te levar ou o que aquele ícone pode resultar. O destino que a pessoa vai ter se clicar ali. Para imagens que têm informação, como gráficos, depende da complexidade da informação. Gráficos simples, com pouca informação, devem ter sim assinalado ali no texto alternativo o que significa aquele gráfico. Mas gráficos mais complexos podem ter tanto links que levam a páginas explicando esse gráfico em detalhes, quanto o texto ali perto na página explicando o que está escrito ali. A câmera parou de gravar quando eu comecei a falar que é para ter textos curtos no texto alternativo. De quatro a oito palavras. E não enfiar um bando de palavra-chave ali, porque os robôs vão ler aquilo e pensar que é spam. A função dele é acessibilidade e os robôs são só um plus. Importante avisar, você não precisa dizer que é uma imagem dizendo tal, tal, tal. Você pode só descrever a imagem no texto alternativo, porque o leitor de tela já vai informar a pessoa que aquilo é uma imagem. Então, o que tem naquela imagem? Vai direto para o assunto. O Centro Tecnológico de Acessibilidade do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul tem um artigo muito bom especificando onde colocar cada pedaço de informação. Está aqui na descrição. O próximo campo no WordPress, título, é tão importante para o SEO quanto o texto alternativo. É lá que você vai colocar as palavras-chave, mas pouquíssimas. Lembra de manter o menor possível. Não é para ficar enchendo de palavras-chave parecidas. Aí vem a legenda. É um texto que todo mundo pode ler, porque ele fica logo embaixo da imagem. A legenda pode liberar o campo de texto alternativo, que é o que eu faço com o WordPress sem código. Como eu gosto de escrever uma legenda detalhada do que são as imagens que eu coloco no espaço a passo ou tutoriais, ficaria grande demais para o texto alternativo. Então eu coloco ali na legenda que, mal ou bem, é um texto que fica pertinho da imagem. O último campo que você pode preencher, mas nesse caso não precisa, é a descrição. Ela não tem uso prático para SEO. É que dependendo do tema que você usa, ela pode aparecer com a imagem e se você colocar a sua imagem para abrir uma página de anexo, quando você clica nela, ela aparece ali embaixo da imagem. Como é que eu posso falar imagem menos nesse vídeo? Por fim, vem o link. É o caminho que leva até essa imagem no seu servidor. Você não pode alterar o link aí. Para alterar o link, você tem que ir na página de edição imagens, clicar em editar imagem e ali você vai ver o título da imagem. Embaixo tem um botão editar para editar o link. É ali que você pode mexer. Essa página editar imagem é o último recurso que você não deve usar, a menos que você esteja muito necessitado. Por favor, prepara a imagem antes de subir para o WordPress. Mas se você quiser redimensionar a imagem ali, tem como você fazer. Lembrando que toda imagem que você sobe, o WordPress faz algumas versões dela em tamanhos diferentes para trabalhar miniaturas ou colocar em pedaços do seu blog que exigem tamanhos intermediários. Você também pode cortar a imagem escolhendo a proporção dela ali embaixo. E à medida que você aumenta e diminui o marcador, você pega mais ou menos pixels. Você também pode inverter a imagem verticalmente ou horizontalmente, o que a gente chama de espelhar. E se você se arrepender, você pode voltar no botão ali ou refazer a última ação que você fez, caso você tenha voltado. Se você usa Gutenberg para fazer suas páginas e posts, quando você clica em uma imagem, você tem na barra da direita da tela algumas dessas configurações que você não precisa nem abrir aquela página de editar imagens para trabalhar. Você pode fazer direto do Gutenberg. Para inserir várias imagens em conjunto, você precisa criar uma galeria. Existe a galeria em bloco, né, que seria a nativa do WordPress. Existe a galeria em widget. E existem milhares de plugins de galerias que dão opções mais rebuscadas e personalizadas para você fazer o seu. É claro que a gente vai ter um vídeo sobre cada plugin de galeria que bomba por aí, né? Só que sobre as versões gratuitas, porque eu não tenho dinheiro para ficar comprando versão paga e avaliando. E eu acho que vocês também não. Para você que ficou até o final desse vídeo, eu vou compartilhar seis bancos de imagens que eu peguei, sim, de uma blogueira chamada Fernanda Máfia. Ela fala muito bem para quem quer fazer um blog com conteúdo. Recomendo dar uma olhada no Instagram dela. E foi de lá que eu tirei essa lista. Eu vou começar com os três que eu já usava e depois falar dos três que eu conheci através dela. O primeiro é o Free Pick. Usei muito ao longo desses anos, porque é um banco de imagens e vetores com uma pegada bem comercial. Então, se você tem sites sobre medicina, ortodontia, tem muita imagem ali que fica bonita nos fundos. Aí vem o Unsplash. Meu queridinho, dica do Miguel. Obrigada, Migs, um amigo meu. E o Unsplash, ele tem uma pegada entre o comercial e o cool, o hipster, o legal. Ele tem uma ótima seleção, porque cada uma das imagens é selecionada por especialistas da área. Uma ferramenta de busca que funciona em muitas categorias. Aí vem o NEP. Se você já passou muito tempo em bancos de imagens, você percebeu que a grande maioria dos modelos é branco. Por isso, fizeram o NEP um banco de imagens com modelos negros, para ajudar a equilibrar essa representatividade nos bancos de imagens. E aí você pode colocar mais diversidade no seu site. O quarto banco de imagens é o Pixabay, que também, como o Free Pick, tem imagens e vetores. O que eu gostei é que quando você clica num arquivo para você dar uma olhada nele maior, ele diz ali embaixo a licença que tem aquele arquivo para você ter certeza do que você está baixando. Em quinto vem o Pexels, que eu achei o mais hipster de todos. Ele é muito bom porque ele tem várias categorias e as buscas mais populares, porque às vezes a gente não tem certeza do que está procurando, mas se vê ali aquela busca popular tipo casal, caramba, era isso que eu estava precisando. Lá tem várias alternativas. E o que eu mais gostei? Gratisography. Gratisography. Eu não sei falar. Tem menos categorias, mas elas são mais descontraídas, engraçadinhas. Tem até uma categoria chamada Whimsical, que pode ser traduzido para português como excêntrico ou caprichoso. E uma dica sobre a dica. Esses bancos de sites geralmente usam as palavras-chave em inglês ou até espanhol. Se você não tem domínio muito bom sobre alguma língua estrangeira, eu recomendo abusar do Google Tradutor mesmo. Eu faço isso direto, para você pegar a grafia exata da palavra, porque o cara que botou a imagem lá também usou o Google Tradutor, eu aposto, para colocar aquela palavra-chave específica. Se você conhece algum outro banco de imagem, deixe aqui nos comentários. Não esqueça de compartilhar esse vídeo ou o artigo sobre esse assunto no site wp-sem-código.com.br. Curtir o vídeo, se inscrever no canal, até ativar o sininho de notificações, para você ter notícia toda vez que eu mudar um vídeo novo. E acompanhar o WordPress Sem Código nas mídias sociais. Nós estamos no LinkedIn, no Facebook e no Instagram. Eu falo nós, mas sou eu só. Até o próximo.